E aí pessoal aqui que eu falo rápido esse caralho o jogo é de 2011 o jogo ainda larga na tela mano isso me deixa meio triste mas eu dei uma ajustada eu tinha eu tinha arrumado e era porra eu tinha testado mas eu dei uma configurada aqui no jogo ó 200% na velocidade da emulação caramba cara eu tô bem triste que esse emulador é bem lagado e agora nossa só de sair da tela do jogo jogo larga tudo mas bom vamos ver como é o próximo a gente viu só que ele não salvou ok e se eu tiver com uma vida menos alguma coisa menos é porque eu fui dar uma testada no jogo com a configuração nova que eu fiz né mas eu acho que não adianta aí quase nada velho nossa jogo tá bem feio a cara aquele rodasse mais liso como o do semu e o semu ele roda bem na verdade o jogo tá rodando bem só que ele trava quando gravo sabe até fogo enfim vamos lá a cara espero que pelo menos alguém esteja assistindo porque dá muito trabalho trazer vídeo de 3ds que eu acho que vou ter que recortar e fazer uma edição eita tela seguida e botar um pouquinho o pior ó e não tá E aí E aí E aí e pera eu realmente eu quero arrumar isso tá ruim no meio do vídeo é assim mesmo mano é porque é só quando grava que rola essas paradas e vamos ver 125 e parece que piorou nossa cara o jogo todo lento e a e a multiplicação precisa tá com delay mano tá realmente difícil de jogar nossa que emulador bosta velho desculpa mas que emulador bosta tá piorando tá pera tá piorando ou tá melhorando nossa tá horrível tá horrível e a gente faz durante o vídeo mesmo e é isso aí eu dou chá em 110 mesmo como era sem quer dizer eu clicar em curso selection eu perco uma vida 152 152 tá com delay pra caralho carra não tava assim velho ou tá porra adoro esse jogo essa merda de emulador tem que estragar tudo e melhorou melhorou bem baixou o santo no jogo mas ainda tá ruim velho tipo eu paguei pelo jogo original cara se eu conseguisse arrumar o meu 3ds desce e pra que eu comecei esse vídeo cara e esse tipo de fase não precisa muito da coisa a cara vai tomar no cu sabe me perdoa vai tomar no teu cu jogo saco se a merda dos filha da puta não tivesse roubado o meu 3ds eu estaria jogando isso compartilhando tela ou sei lá usando algum tipo de maneira de gravar a tela do 3ds ao invés dessa merda emulador de bosta velho e não dá uma vida sei lá e pode ser de graça né e as vezes melhor as espiar quase eu tô sentindo alguma coisa estranha cara tá faltando moeda ok ok não tá essa tá certo caramba ah mano medo pula eu não quero parar essa série eu realmente não quero cancelar essa série eu gosto muito cara ai que saco tá com delay emulador de bosta velho me recomenda um emulador novo se não vou cancelar essa porra cara ou eu vou jogar sozinho nossa tá muito ruim nossa tá muito ruim muito ruim que ódio olha porque tem coisa atrás não tem não tem coisa aqui porra da hora hein saco velho vocês tão vendo isso né nossa tá muito muito ruim só dá pra aumentar o gráfico não dá pra piorar 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 Cara, que emulador bosta Nunca vi um emulador tão ruim De verdade, nunca vi um Acho que o único pior do que esse foi o do Playstation 2 Vou ter que cancelar, sério, velho Eu tive uma ideia, pera aí, eu já venho Troquei de emulador De emulador não, quem dera Quem dera, mas Troquei de programa de gravação, vamos ver se melhora Porque ele é mais leve, né? Caralho, que ódio Eu vou parar essa série Que ódio, cara Vontade de foder com os caras, mano Os caras não sabem fazer o bagulho direito Tudo o que eu precisava Tudo o que eu precisava Como é que desce? Nossa Tá muito ruim A série acabou Gostaria de mandar se foder Os caras que criaram o Citra Bando de lixo Bom, gente, eu tô aqui de volta Eu disse que ia cancelar a série Mas dá pra perceber aqui, ó Que eu Fiz Eu continuei jogando Porque o que aconteceu foi Eu desinstalei o emulador antigo E eu Baixei o mesmo emulador Só que uma versão atualizada Outra versão, na verdade, do mesmo É um outro tipo de Citra E eu configurei ele bem agora Dei overclock o caralho A quatro no emulador E mesmo assim ele tá ruim Mas dá pra jogar Tipo, tá com um delay fudido Mas, ó Eu consegui fazer 100% do jogo Ó, mas a música tá tocando Tá funcionando Enfim, o que eu vou fazer É continuar de onde eu parei E ver se dá Eu quero ver se vai funfar Só que tá com um delay fudido, ó Eu passo o analógico Agora Tá vendo? Tá com um delay O que eu posso fazer é Cagar um pouco o gráfico E ver se melhora Vamos ver Porque tá em vezes dois Tá vendo? Tá ruim igual Como tá ruim igual Vamos de qualquer jeito É o jeito, não é mesmo? Cara, chato que é só quando eu gravo Puta, não tava tão ruim Ah, melhorou Vamos testar, né? Ah, cara Mas eu tô muito bolado com isso Cara, tava de boa Quando eu testei Mas não é toda a fase Que tá lagando, mano Eu acho que é essa Que tá muito mal feita O emulador, né? Aí, ó É mais o som, na verdade Porque o jogo até que tá respondendo bem Tipo, o jogo não tá travando Mas o analógico tá com delay pra caramba Enfim, dane-se Eu quero me divertir nesse jogo E eu vou jogar A todo custo Nem que eu tenha que Baixar Outro emulador Eu não sei, cara Mas eu quero resolver isso Aquilo ali tá sucesso Que estranho, mano Mas eu baixei o emulador Tudo de novo, mano E aí Os shaders dele Tá tudo cagando Pô, tem coisa lá em cima Não tem? Aqui eu vou morrer Se eu bobear Ah, depois eu vejo isso Eu tô pensando em um dia Refazer essa série, gente No futuro Quando eu tiver uma placa de vídeo Porque pra quem não sabe Eu não tenho placa de vídeo Que é caro pra caralho E eu não sou retardado De comprar uma Afinal Se eu comprar uma Eu vou ficar Vou morar na rua, né? Porque eu não vou ter dinheiro Ué Tinha as coisas pra lá Essa aqui vai ser a segunda Ou a terceira? Caramba, tá certo Tudo lá em cima Então era pra perder tempo Engraçado Eu não esperava Tá indo tão bem Aliás, uma coisa É que esse jogo É bem mais fácil Que os outros, né, mano? Porque Essa fase tem tempo Mas ao mesmo tempo Ela é infinita, né? Porque é só pegar o relógio Cara, é um jogo Bem relaxante Porque ele é bem fácil Mesmo assim É divertido Muito divertido Engraçado, mano Não sei Eu tô achando engraçado Ele tá Rodando mal Porque tava Rodando bem antes A gravação Tá em 40 FPS Sei lá Mas eu fui bem Na fase O que eu posso fazer Peraí Eu vou testar Porque eu percebi Que gráfico Não muda em nada Ó, tá tendo Overclock Hum Só se eu deixar Sem nada Ó, não mudou Bosta nenhuma E se eu deixar Zero Sem nada Fica esse borrado Nossa A próxima fase Vai ser difícil Eu quero que funcione Ó, esse aqui É o melhor de todos E é mais carregado Eu só posso colocar Vezes dois Mano Senão Fudido Nossa, mas que ódio Mano Uma coisa que vai ter Gente Que tá Foi anunciado Inteiramente Anteontem É que esse emulador Ele vai começar A ter Suporte Pra processador AMD E isso é muito bom Porque o meu processador AMD Então muito Do que eu me fodo No canal É por causa Do processador Aí você pensa Pô, é só trocar O processador É, é só trocar Aham Você acha que eu sou rico Agora Mas tipo Porra, isso aqui Nem é culpa minha Vai, fala sério Da hora que o jogo Tava rodando de boa Dá pra gravar Por dentro do emulador Eu posso tentar isso No próximo vídeo Nossa, mas é Só Porque eu tô gravando Porque ele não é assim Vai, vamos ver Vai Não, eu realmente Quero fazer esse bagulho Dar certo Cara, eu tô ficando puto Tô me sentindo Desafiado Melhorou? Sei lá Nessa fase Pelo menos Eu vou continuar assim Senão não vai dar Ô louco Eu lembro disso Nossa Ah cara Que sacanagem Emulador ruim Mas eu quero Eu quero E eu vou Continuar Até o final Que se dane Nossa Tá engraçado Tá engraçado Eu não vou mentir Mas cadê as moedas? Nossa Meu Deus Tá Curtindo aqui Minha vida Eu perdi Alguma moeda De certeza Como é que eu Não é a primeira É que a fase Tá tão lenta Que parece que né Meu Deus Cara É fácil achar as moedas Nesse jogo né E quando não acha É tipo Muito sacana Mas é raro de ser Cara Acho que é o único jogo Do Mario Que você tem chance De fazer 100% Porque o resto É muito sacana Eu queria que esse jogo Fosse relançado velho Sei lá Pro Switch Ou pro próximo console Que eles tiverem Eu acho muito Filha da mãe Não ter mais esse jogo Pra cá tem o que? Acho que não tem nada né Eu tô com medo de cair velho Eu tô com medo De cair mesmo Nossa O vídeo parece meu corcunda Vamos ver se tem alguma coisa Pra cá 9 Nossa Eu peguei sem querer Parece que eu tô Cheatando o jogo né Com o jogo mais lento Ai cara Eu não tô cheatando Por causa que esse jogo Tá Um delay Que vocês nunca viram Na sua vida Oh my god Nossa cara Da hora que eu testei velho Não era assim Engraçado mano Ah Ok Esse dane Eu gosto Cara O amor que eu tenho Por esse jogo Não vai O citra Do demônio Não vai impedir Eu jogar o jogo Que eu tanto amo Porra mano Mas demoraram hein Pra Pra decidir Fazer Demoraram pra Decidir Fazer Uma API do Vulcan Hein mano Custava fazer Já se passaram Anos Anos Ou sei lá Mano Zodaço Esse cara Que faz o citra Ah cara É engraçado Porque Se o meu 3DS Tivesse funcionando Eu não estaria passando por isso Se o meu 3DS Não fosse sido Roubado também Eu ainda tenho esperança De recuperar o meu 3DS Sabia Nossa Pelo amor de Deus Não Água não vai O grande desafio O lag Cara Quando tiver A API do Vulcan Eu refaço Essa série Em live E se dane Sei lá O que eu vou fazer Na minha vida Capaz de até lá Eu já ter desistido Do canal Pra que ninguém Tá assistindo Esses vídeos Do Super Martir de Land Eu tô fazendo Porque eu gosto Que bom Que eu não tá assistindo Porque é Má qualidade Mesmo Pô mano Mas Muito ruim Nem trocando Cara Eu perdi o dia inteiro Arrumando isso Eu tenho todo o direito De tá puto Ué Cadê a moeda Cadê a moeda Ué Pera Deixa eu voltar Mais um pouquinho Ah Nossa Mano Isso vai cair As vezes eu vou Pra frente Ele vai pra trás Mais estranho Nossa Tem que ter um pouco De previsão Do tempo Aqui Meu Deus Oh Oh E eu ainda Tô com os dois Poderzinhos Mano Cara Pelo amor de Deus E também Eu tô com muita vontade De zerar Mano Porque eu nunca Fiz 100% Desse jogo Eu só fiz 100% Do mundo normal Não do especial E o especial É difícil Eu tô passando Aqui porque Tá lagado Posso talvez Parar esse vídeo Pela metade Eu tô pensando Fazer isso Quer ver Eu ainda vou pegar No master Se a próxima fase Estiver bugando Eu saio dela Que estranho Aliás Olha a quantidade De vida Que eu tô Aí o jogo Fica de boa Mais ou menos Tá Eu vou fechar O jogo Vou abrir De novo E eu vou botar Em vezes dois Que tava funcionando No vezes dois Né Sei lá Eu vou parar Por aqui Espero que tenham gostado Complicado Né Mano Complicado Não sei mais Como resolver isso Tchau 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 Tchau